Bom dia galera, beleza? Olha só, ontem nós começamos a revisão do bolzinho aqui, do Cruel e colocamos um vídeo pra vocês lá, curtinho, mas só pra vocês ir conhecendo o carro e o que acontece? Os bancos desse carro aqui, eles tinham uma enorme folga, quem nunca teve um Gol, Paraty, Saveiro com folga nesses bancos, é chato pra caramba e nós compramos as pastilhas de ajuste, um plástico bem baratinho que vai nos bancos o que que fizemos? Já removemos os bancos, tem um aqui e o outro que tá ali na mesa, no carrinho e no trilho dele aqui, eu já passei graxa, mostra aqui com o auxílio de um pincel, eu dei uma leve limpada ali, passei um pouquinho de graxa nos quatro e eu vou encaixar a pastilhinha lá no banco e já vou trazer de volta pro lugar vou mostrar pra vocês lá como que encaixa lá pra vocês verem então pessoal, essa aqui ó, é a pastilha, que tira, chamando pastilha né, como chama isso aqui? pastilha mesmo? deve ser pastilha, vamos chamar de pastilha essa pecinha plástica aqui, que encaixa aqui e encaixa lá no banco ela tira a folga do banco, você pega o banco, o banco tá chacoalhando, senta lá, tá tudo balançando o que acontece? Isso daqui ele vai tirar a folga do banco né, vamos lá ela tem uma posição aqui de encaixe, tem um lado maior que o outro é só você observar qual que é o lado certinho geralmente esse lado que tá menor, ele é o que vai pra baixo, tá? só encaixar aqui ó, facinho você encaixa aqui ó olha lá, já tá no lugar esse aqui já foi o outro lado é a mesma coisa observa o lado aqui ó tem um lado assim, deixa eu ver, o menor é isso aqui ó você encaixa ele aqui ó e pode forçar que ele vai tá encaixando aqui dentro, tá? eu vou encaixar os dois, vou encaixar no outro banco também e vou colocar no lugar e aí eu já volto mostrando pra vocês como esse banco vai ficar justinho lá no lugar, beleza? então pessoal, conseguimos colocar aqui as pastilhas, também o banco no lugar, né? agora tá justinho, tá? ó pode ver ele tem essa pequena folga mas aqui eu tô forçando bem pra provocar a folga, né? mas, enfim ficou justo tá correndo aqui, né? perfeitamente a graxa que eu coloquei e é isso aí mais um ajuste aí no Cruel beleza? essa aí foi mais uma dica técnica aí pra vocês em breve voltaremos com novas dicas pra vocês aí, beleza? valeu, um abraço a todos e aí e aí e aí